Tá aí, mostradinha rapidinho, o exercício ficou pendente lá de geometria plana. Aqui eu tenho dois muros, um de 9 metros e um de 3 metros que estavam caindo por causa de um terremoto. Foi colocada uma haste BD para segurar o muro de 3 metros e a haste AC para segurar o muro de 9 metros. Eu vou fazer por semelhança de triângulos. Então olha esses dois triângulos aqui, ABC o maior e usando o H que é o que o exercício pede. A intersecção das duas, qual é a altura para a intersecção das duas hastes. Eu vou usar então o triângulo virado de bico para cá, o maior, e esse da pontinha que é o menor. Tá aqui ó, é o triângulo ABC e o triângulo EFC. Então eu tenho ali ó, os dois que tem 90 graus, tá? E esse biquinho que eu falei aqui ó, tá aqui ó, no vértice C. Então eu peguei 9 está para H, assim como A mais B está para B. Tá lá ó, 9 está para H, assim como A mais B está para B. Fiz isso também agora no sentido contrário, nesse outro triângulo virado com bico para cá, no bico no B. Eu tenho 3 está para H, assim como A mais B está para A. Então tá aqui ó, 3 está para H, assim como A mais B está para A. Note que nessas duas eu tenho A mais B igual e tenho H igual. Como H me interessa, eu não vou isolar ele. Isolei o A mais B, olha lá. O A mais B, peguei esse B, passei multiplicando 9. Tá lá, 9B mais H igual a A mais B. Fiz a mesma coisa aqui, o A passei para lá, ficou 3A sobre H mais B. Como os dois são iguais, A mais B, esse cara é igual a esse cara. Tá aqui ó, os dois são iguais. E o H, como é denominador comum, eu posso cancelar. O 3 eu passo dividindo, 9 dividido por 3, o meu A igual a 3B. Desta relação, pode ser qualquer uma das duas, eu já descobri que o A é igual a 3B. Eu venho aqui e coloco, olha lá, esta relação onde tem A, eu vou colocar 3B. 9 H, 3B mais B dá 4B. Tá? B com B eu cancelo. O H passa multiplicando, o 4 passa dividindo. O meu H é igual a 9 sobre 4, que é 12,25. Beleza moçadinha? Tá aí então o cálculo desse exercício para vocês aí. Valeu? É nóis, prova amanhã, hein? Se mata lá. Valeu, abraço.